E a comunidade do bairro Roselândia está reivindicando uma escola de ensino médio no bairro. A reportagem é de Emerson Reis. A escola Alvino Henrique Weber, que fica no bairro Roselândia, possui apenas turmas de sexta a oitava série. Hoje, os alunos que terminam o ensino fundamental precisam ir para escolas mais distantes para continuar os estudos. Mesmo sendo necessária a implantação do segundo grau, ainda não tem previsão. Ainda não está previsto. Existe uma identificação da necessidade, de uma demanda, mas que essa demanda, nesse momento, os alunos concluintes de oitava, que saem daquela região, são atendidos no Dom Pedro II, no Volfo Médicos e no próprio 25 de julho. Por quê? Porque, por enquanto, a escola, do tamanho que ela está, só dá conta de atender o ensino fundamental. Devido à dificuldade de algumas famílias, é importante que os alunos tenham o ensino médio mais perto de seu alcance. A nossa ideia é proporcionar aos alunos que concluem o ensino fundamental aqui na escola Alvino Weber, que consigam concluir também aqui no bairro Roselândia mesmo, o ensino médio. Dada a dificuldade, que a gente sabe que as famílias passam, e a distância das outras escolas que oferecem o ensino médio. Então, eles têm que se deslocar a outros bairros, até a outros municípios, para fazer o ensino médio. Ficando aqui no bairro, facilitaria a vida das famílias. Hoje, a escola possui cerca de 400 alunos, em uma estrutura não muito grande. Para que possa receber o ensino médio, é necessário que as escolas municipais acolham os alunos das séries iniciais. A gente solicitou, via ofício, a viabilidade da prefeitura assumir as turmas de ensino fundamental. Claro que isso demanda de tempo, de estruturação também do município, para acolher essas crianças todas no município. Então, a gente sabe que é um processo longo, mas que pode vir a dar certo e melhorar a vida das famílias do bairro Roselândia. A implantação do ensino médio é um passo importante para facilitar a vida dos alunos. Isso é melhor, porque a gente ia economizar dinheiro para o próximo ano, quem sabe. Porque até teria os três, né? Primeiro, segundo, terceiro. Daí, podia aguardar para a faculdade, mas depois, o que a gente precisaria? Querendo ou não, fica mais fácil para a gente. A gente economiza, faz uma economia. E, querendo ou não, depois de quatro anos na escola, a gente lida como se fosse com a família da gente. A turma já virou uma família.